Pra quem vale a pena fazer esse concurso de técnico do MPU? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. A dúvida que eu tenho recebido aqui nas mídias sociais é Diogo, faço essa prova do MPU ou não? Vale a pena pra todo mundo? Antes de mais nada, existem dois tipos aí de valer a pena. Fazer levando a sério, tentando mesmo passar essa prova ou fazer como treino, sem pressão, sem se dedicar exclusivamente a ela durante algum tempo. São dois cenários diferentes. Na minha opinião, o concurseiro tem que estar sempre fazendo concursos. O ideal é você não ficar mais do que uns 3 ou 4 meses sem fazer alguma prova. Por quê? É sempre bom praticar. É bom que você se acostume com o ambiente de prova, se acostume com todo aquele ritual de sair de casa, descobrir onde que é a prova, ver como é que é. Tem o fiscal lá do mal, você fica com medo antes de fazer a prova. Tem os concorrentes, aquele povo com unha por cortar, barba por fazer, sem tomar banho há vários dias ali pra mostrar que tá estudando. Você tem que se acostumar com esse ambiente mesmo de barulho, de tensão, de ansiedade. Então, vale a pena fazer a prova, mesmo que você não vá levar isso a sério, que você não vá tentar passar nessa prova de fato. Eu fiz assim. Eu estudei pra Auditor da Receita Federal desde o primeiro dia, era o meu único objetivo, mas eu fiz sim umas duas provas antes. Me lembro na época, em 2009, de ter feito pra escrivão da Polícia Federal, que era CESP também, igual esse caso do MPU, e não estudei nada ali, não peguei matéria, não tentei fazer essa prova de alguma outra forma. Eu tava muito incipiente no meu conhecimento ainda, eu tava estudando, não tinha terminado o Direito Constitucional e Administrativo, faltava muita coisa, e eu tava sempre correndo contra o tempo. Então, não me desviei, ainda bem, senão teria faltado tempo pra eu ser aprovado pra Auditor da Receita Federal, mas foi uma boa experiência. Uma prova que eu fiz, eu vi que eu deveria ter chegado mais cedo, que eu cheguei muito em cima da hora, eu fiquei meio ansioso, meio agitado. A outra prova, eu cheguei cedo demais, cheguei até a tirar um cochilo antes da prova, mas isso tudo é pra você se acostumar com essa vivência, porque no final das contas, quando chegar o seu concurso, não é o dia da salvação, ou da, enfim, da perdição completa, é simplesmente um dia em que você vai pra um lugar, fazer mais questões, marcar um gabarito e voltar pra casa. Na prática, é isso. Quem adiciona o peso ao dia da prova é você. Eu vou falar também pra quem tá começando a estudar agora, mas primeiro pra quem já vem estudando. O que a gente tem nessa prova? A gente tem português, direito constitucional, direito administrativo, ética, e vamos botar aí administração, como matérias mais comuns, mais gerais, que caem em diversos concursos. Então, você estudando essas matérias aqui, pra essa prova do MPU, você, na verdade, não tá jogando o seu tempo fora. Em algumas provas, AFU também cai, também é cobrado, então, se você vem estudando pra concurso, essas matérias provavelmente já estão ali dentre as matérias que você estuda, e o MPU não fica tão distante assim. Isso significa que vai dar pra você, pelo menos, ir lá se divertir, fazer algumas questões, tentar português, constitucional, administrativo, que seja, fazer alguma coisa, ver como é que você está indo. Aí você pega essas matérias e analisa, nossa, eu acertei X de Y, eu até que não fui tão bem, eu até que não fui tão mal. Enfim, você vai fazer essa análise posteriormente. Mas lembre-se de pegar leve consigo mesmo, se você estiver analisando a sua pontuação numa matéria que você não estudou. Não dá pra fazer milagre, sair tirando uma nota muito boa, se você não estudou nada na matéria. Eu digo isso porque eu falo pros meus alunos do coaching estudarem e fazerem essas provas, e muitas vezes eles falam, ah, eu fui mal, minha nota geral foi muito ruim. Pô, claro que foi ruim, você fez uma prova com diversas matérias que você não está estudando. Esse não é o ponto, você não está indo medir o seu resultado, você está indo pegar a experiência. Mantenha o foco nisso, mas sim, vale a pena fazer a prova. E se você está começando a estudar pra concurso agora, se você está dando os primeiros passos, o MPU caiu no seu colo, você fala, gente, vou estudar pra concurso, realmente, nunca tinha ouvido falar de concurso público antes, é agora que eu vou começar. Se essa é a sua realidade, eu tenho outro vídeo em que eu analiso como estudar em dois meses pra essa prova com uma tática bem agressiva, está aparecendo nesse zinho aqui no alto, um link pra você assistir esse vídeo depois. É uma tática agressiva pra tentar maximizar o ganho de pontos, não é uma preparação de longo prazo, é uma correria pra ganhar pontos e tentar fazer alguma coisa na prova. Vai ficar um link pra esse vídeo também ao final deste vídeo aqui, portanto, assista este até o final. Mas o principal dessa tática, pra quem está começando agora, é dar os primeiros passos já pensando no futuro. Não vai dar pra ler todas as matérias, então você vai ler algumas que vão servir pra outras provas. Quais outras provas? Depende bastante do que você tem em mente. Mas, português, constitucional e administrativo com certeza vão cair em qualquer concurso que você pense em fazer depois. Vale a pena você estudar essas matérias agora, com um material bom, com mais atenção, uma carga horária maior, lendo o material com tranquilidade pra ir pra essa prova do MPU. Outras matérias não merecem isso, porque você simplesmente não vai ter tempo de ler todas as matérias por inteiro daqui até a prova, em cinquenta e poucos dias. Não funciona assim. Mas se você dá os primeiros passos agora, já pensando na próxima prova, por exemplo, você pega e estuda com mais atenção constitucional e administrativo, pega o material bom, lê essas matérias com atenção. Logo em seguida, você engata um estudo pro INSS, que costuma ser da mesma banca, que costuma ser uma prova de nível de dificuldade semelhante, e você dá continuidade a partir dali. Daqui pro INSS, você vai ter que pegar informática, vai ter que pegar raciocínio lógico, que costumavam cair no MPU e nesse edital foram excluídas, e você vai ter que pegar muito direito previdenciário depois. Mas constitucional e administrativo já vão estar num nível bem mais tranquilo. Você já vai ter ganhado mais maturidade, mais experiência no seu estudo pra concurso, vai ter feito uma prova, levando a sério, tentando fazer aquela prova, que é o caso do MPU, mas vai poder dar prosseguimento depois, já seguindo uma linha. É melhor do que você dar a louca completamente agora, sair estudando de qualquer forma, utilizando materiais resumidos, utilizando isso ou aquilo, e aí depois, agora eu vou estudar pro INSS, aí você faz a mesma coisa, e isso se chama pular de edital em edital, e não é bom. Então, naquele vídeo que eu citei, eu tenho um ebook detalhando essa estratégia toda, tá aqui no izinho também, ou um link na descrição. Nesse ebook eu detalho como fazer essa estratégia relâmpago, essa preparação relâmpago pro MPU, mas por trás dela tá o início de preparação já pra um próximo concurso. Provavelmente, pra maioria, seria o caso do INSS. E é importante salientar esse risco de ficar pulando de edital em edital. Não faça isso. Pô, se programa com um pouquinho de antecedência, tenha pelo menos todas as matérias lidas, né, por inteiro, a teoria inteira dominada ali, pelo menos lida, o material grifado, pra depois você poder se dedicar a outras provas. Muitos dos meus alunos começam estudando pra Receita Federal, mantém o foco nela, lêem a matéria, todas as matérias por inteiro, começam a adicionar matérias novas, aí surge um edital diferente, vai lá e pega três ou quatro matérias, faltando dois meses e meio pra prova, estuda e consegue fazer uma outra prova. Muitas vezes são aprovados em outras provas assim, mas primeiro, eles tiveram um objetivo claro, eles seguiram o plano, utilizaram a metodologia legal de médio ou longo prazo, pra depois, já mais experientes, com mais conhecimento, mudarem um pouquinho o foco e tentarem um outro tiro curto. Estudando conforme eu explico no e-book, estudando conforme eu falei naquele vídeo, tô falando nesse vídeo aqui, você começa a preparar os degraus pra sua aprovação e é uma escada sem volta, vamos botar assim, porque você tá com o objetivo claro de ser aprovado em concurso, você quer uma vida melhor, você quer um salário, você quer estabilidade, enfim, tudo aquilo que tá te motivando a estudar e você vai melhorar pouco a pouco. É uma caminhada longa, é uma caminhada árdua, como eu falo aqui no início dos vídeos, eu tento te ajudar a sair dessa vida bandida o mais rápido possível, porque é uma época de privação, você abre mão de muita coisa em prol de um objetivo, mas só quem é mais entusiasmado, mais focado, que tá disposto a abrir mão de certas coisas pra alcançar esse objetivo, consegue colher os frutos de uma vida melhor depois, uma vida com mais tranquilidade, enfim, com tudo aquilo que tava buscando. E é por isso que nesse canal eu tento sempre trazer a realidade, trazer uma visão mais sóbria, sem aquele auê, sem aquela loucura, oba, oba, vamos lá, vamos lá, porque não funciona assim, o sucesso caminha junto com quem tem um plano de médio ou longo prazo, quem tá disposto a abrir mão de certas coisas e estudar da forma correta, levando a coisa a sério. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, se você conhece alguém que tá ali em dúvida se faz essa prova do MPO ou não, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo pra essa pessoa, me ajuda a espalhar essa mensagem se você achar que vale a pena. É isso, muito obrigado e até a próxima.